Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, segunda-feira, vamos rezar, meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano, que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência, O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo que achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu empregado, fazem isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial, e o encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje o texto trata do poder da oração e da sua importância em nossa vida. Ela purifica o nosso coração e nos permite entrar em contato com Deus. Quem reza com fé, obtém aquilo que deseja. Uma oração santa brota de um coração puro, que busca a justiça e que ama verdadeiramente a seus semelhantes. Que nossas autoridades tenham mãos santas para governar e que busquem a justiça. Assim, ao rezarem, suas orações serão igualmente santas e passíveis de ser ouvidas. Que nossas orações sejam sinceras e coerentes, a fim de que conquistemos a graça de Deus e seu infinito amor. Afinal, como o Santo Padre nos lembra, a oração é a arma mais potente que temos, uma chave que abre o coração de Deus. Quando rezamos, corajosamente, o Senhor não apenas concede a graça, mas nos dá também a si mesmo nessa graça. Oremos, Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dá-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana para todos.